Olha uma kitty! Hello kitty! Yes, it's mother. The mother of the kitty. The kitty of the mother. So pretty! Kitty is pretty. Is swifty too. Olá a todos e a vida de hoje vai ser um vídeo de yes or no. Vocês já sabem que eu adoro fazer estes vídeos todos os meses. Falarmos sobre todos os lançamentos de beleza, maquilhagem, skincare, perfumante. Tudo o que houver assim de novo no mundo da beleza. Vou ao site Trend Mood, neste caso vou ao Instagram Trend Mood e vejo tudo o que há de novo. E falo aqui convosco, dou as minhas opiniões, o meu filtro pessoal, o que é que eu acho que é interessante, o que não é interessante. Muitas das vezes vocês até me dão opiniões também vossas, que é o que eu adoro. E pedem-me reviews aí embaixo nos comentários de coisas que eu devo trazer aqui para o canal. Como por exemplo, acabei de gravar a paleta da Natasha Donona que falei no último yes or no. É sempre uma boa maneira de irmos ver no que é que sai de novo e estarmos de duas aves no mercado. Vocês pedirem-me reviews de coisas ou pedirem-me para comprar coisas para experimentar. E eu também estar atualizada com tudo o que se passa. Portanto, o vídeo hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Vou começar a chegar aqui para o lado e vamos pôr todos os produtos deste lado, como sempre. Já sabem, isto é uma filtro pessoal, não levem a mal se eu não gostar de uma coisa que vocês acharam bem interessante. Ok? Partilhem comigo porque é que acharam interessante. Vamos partilhar pontos de vista. E a primeira coisa que me aparece logo a seguir à última coisa que falámos é Flour. A marca Flour que eu já experimentei uma vez em Londres. E eu sinto que eles estão sempre a lançar perfumes. Não sei se vocês sentem o mesmo que eu, mas eu sinto que já falei de perfumes novos da Flour, pelo menos no último ano, em Yes or Noves, pelo menos duas ou três vezes. Verdade seja dita. Eu experimentei no Selfridges em Londres um vermelho que saiu... Não foi há muito tempo. Eu experimentei agora em Maio. Literalmente foi tipo há dois meses. E já saiu um novo Flour. Eu não sei se estou a dizer isto bem. Eu estou a dizer que é Flour. Se calhar é Plour. Não sei. Eu acho que é Flour. Eu tenho a ideia de ter ouvido a Tati Westbrook falar deste especificamente do Vanilla Skin ou de Parfum. Estou curiosa. Eu adoro cheiro a baunilha. Em termos de notas de topo temos Pink Paper, portanto pimenta rosa. Pink Apple, portanto maçã rosa. E Sugar Crystals, portanto há de ser açucarado. No coração temos Lirios, Jasmine, Cachemira. E na base Benzoin, Vanilla, portanto baunilha, Sandalwood e Agarwood, que eu não sei o que é. Parece-me interessante. Parece um tipo amadeirado, adocicado, com um toque de frutado. Estão a ouvir este barulho? Isto é o barulho de uma gata a destruir num spa. Este aqui estou curiosa. Eu acho que não se consegue encontrar Flour. Em Portugal pelo menos que eu saiba não. Se vocês saberem de algum sítio digam-me mais nos comentários. Mas como eu vou a Londres para o mês que vem, em Agosto, vamos ao Selfridges. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente nos vlogs de Londres, visto que em termos de sítios turísticos já não há nada de novo para mim e para os vlogs. Portanto, vamos ao Selfridges. Tal como eu fiz com as fragrâncias da Charlotte Tilbury, vamos experimentar esta fragrância nova Flour no Selfridges. Eu logo vos digo o que é que achei. Ok, de seguida temos uma nova linha. Eu acho que isto é uma cápsula, portanto, há de ser uma linha de edição limitada da Glossier. Esta é a Summer Capsule Collection da Glossier. Portanto, são inspirados nas cores vibrantes da French Riviera, portanto, a Riviera Francesa. E são 3 em 1, Balsam, Gloss e Lip Tint. Portanto, são basicamente uns batons em barrinha, tipo uns Lip Stylos, que vão-vos dar cor, vão ser hidratantes e vão dar brilho. Eu acho que isto é tudo de edição limitada. Os preços são um bocado elevados, sinceramente, até porque isto não me parece ser muito pigmentado pelos swatches. Acho que é tipo aquele Your Lips But Better com um bocadinho de cor e tinta. Mas bem, é Glossier, Glossier é todo um conceito. Mas bem, eu acho que isto aqui não é muito a minha vibe, mesmo que não fosse edição limitada, não será muito a minha vibe. Mas, gente, either way, é outra coisa boa para eu experimentar quando for a lanche para o mês que vem. Rare Beauty. Temos os novos pós-compactos da Rare Beauty. Eu devo dizer, eu amo packaging. Isto chama-se True to Myself Tinted Pressed Finishing Powders. Isto dá-me a sensação. Ah, Satin Finish. Então, quer dizer que não vai ser assim? Então, eu achei que era tipo pó base. Finishing Powder vai dar a ideia que é um pó de acabamento. Tem cor, sem dúvida, e é suposto ter alguma cobertura. Mas, se é pó de acabamento, não há de dar a sintente da cobertura. Senão topava tudo o que estava por baixo. Portanto, olha, não estava inicialmente interessada. Eu estou a ver os swatches. Isto, efetivamente, tem alguma cobertura. Mas, bem, ele diz que é sem talco. Dá um efeito difuso à pele. Portanto, faz aquele efeito um bocado de apagar os poros. Tipo, Blur Effect. Diz mesmo Diffused Cloud Effect. Cloud Effect é a mesma coisa que Blur Effect. Vamos lá ver. É só uma palavrinha mais bonita. É tipo, nuvem effect. E diz que tem 14 tons diferentes e tem um acabamento acetinado. Que eu, pessoalmente, gosto que seja um acabamento acetinado. Porque pós, que dá um acabamento matte, sem qualquer tipo de dimensão, já há mil no mercado. Portanto, até acho piada que isto tenha um acabamento um bocadinho diferente. Acima de tudo, eu gosto muito do packaging. Acho que não é exatamente o produto para mim, a não ser que faça tipo... Imaginem, se for tipo um Charlotte Tilbury Hairbrush Flawless Finishing Powder, se calhar é para mim. O da Charlotte também tem... Agora que penso nisso, o da Charlotte também tem alguma cobertura. Não é muita, mas tem alguma cobertura. E também tem um acabamento tipo hairbrush. E também é um finishing powder. Será que temos aqui um dupe? Mas não dupe, porque é caro também? Ok, assim de repente... De repente eu não estava interessada. De repente estou um bocado interessada. Temos os novos batons da Valentino. Que eu acho o packaging bem fleiro. You guys, vocês acharam que eu adoro os produtos de maquilhagem que eu recomentei da Valentino? Eu o adorei. Devo dizer que o packaging não é o mais lindo de todos. A base que eu adoro, aquela Very Valentino Foundation. Eu gosto muito do packaging. É uma base. A máscara de personagens é toda vermelha, também é fixe. O batom também... Os batons que eu recomentei, os vermelhinhos, também são muito cheiros. Pá, não é o packaging mais lindo do mundo, mas também não é feio. Agora, estes batons, eu não gosto disto. São todos dourados e parecem tipo uns picos, mas não são picos. Isto é um conceito, ok? Não é o meu conceito favorito de todos. Mas bem, temos novos acabamentos da Valentino Makeup. Eles estão aqui a dizer que isto poderá ser para as Holidays. Portanto, poderá ser para o Natal. Diz que vão ser extra matte, em termos de acabamento. Extra matte lipsticks. E nude, cores nude e cores rosadas. Pronto, são assim tipo em barra, um bocadinho mais fininhos. Com bastante pigmento. Dá a sensação que vai dar um efeito assim blur nos lábios, mas de acabamento matte. Eu devo dizer, batons matte, há mil no mercado. O packaging não me atrai menos, portanto, a menos que tenha aqui um fator... A menos que tenha aqui um fator de diferenciação... Não será a minha cena. Temos um novo perfume da Prada, mas na verdade não é um novo perfume. É uma nova versão do Paradox. Eu estou um bocado saturada. Será que eu sou a única? Vocês digam-me em baixo. A sério. Vocês também não estão um bocado saturados, tipo das marcas lançarem um perfume que é webbing-sucedido e depois de repente lançam tipo 5 versões diferentes desse perfume. Imaginem. Aqui é o Paradox. Paradox Virtual Flower. Virtual Flower. Imaginem. Já tem o Paradox do Parfum. E depois lançou o Paradox Out of Toilette. E depois lançou o Paradox Virtual Flower. E depois lançou o Paradox Virtual Thought. E depois lançou um Paradox... Eu já estou a inventar nomes. Estão a perceber? Tipo Virtual Lemon. Já chega. É porque depois imaginem. Mudam uma nota que o comum mortal praticamente não sente a diferença. Alguns sentem-se. Ok? Eu não vou mentir. Alguns sentem-se. Mas o comum mortal não sente grande diferença. E só serve para baralhar a malta. Que é tipo... E agora qual é que é o meu paradoxo? Porque depois os packaging também são todos iguais. Sabem? Então eu não sou muito apologista desta cena de termos um perfume muito bem-sucedido numa marca e depois fazerem 5 até versões diferentes do mesmo. Também para vender... Para voltar a revender. Sabem? Pronto. Isto é uma opinião. Pessoal. Ok? Eu tenho alguns perfumes que tenho tipo versões diferentes. É a versão outro Parfum e outro Toilette. Mas são poucos os que eu na verdade acho que faz... Ou que se justifica. Ou que se faz sentido ou que se justifica. Anyways. Novo Prada Paradox Virtual Flower Out of Parfum. Como notas vai ter jasmin, neroli, musk, ambrette e verde bergamota. E vai ser um fresco floral. Eu devo dizer. Eu amo o packaging do Paradox. Amo a Emma Watson no marketing. Amo a cena toda do Paradox. Não vou mentir. O cheiro é isso e eu não o douro. É tipo... Muito doce. É o genre de perfume que eu... Ou seja. Há muitos perfumes que a L'Oreal tem aqui é assim esta vibe doces. Que eu não gosto de nada. Mas são uns doces muito específicos. Tipo Prada Paradox. Que são bem populares. Prada Paradox é logo o primeiro. Primeiro Idol da Lancome. Também é assim um doce que tipo eu não me identifico nada. E depois também há um da Armani que é o My Way. Que eu também não me identifico nada. Que são assim... São assim três doces que eu de repente... As notas dos três... Eu vi as notas quando eles foram lançados e pensei. Eu vou amar isto. E os três. Eu não gostei. Mas bem. Anyways. Eu gosto sempre de experimentar. Porque depois há alguns que me surpreendem. Por exemplo. Eu lembro um ano passado. O livro. O primeiro livro. Eu adorei as notas e depois em mim ficou péssimo. Mas depois aconteceu o livro. Out of Parfum Tance. Lá está. Estamos a ver aqui uma versão diferente. O Out of Parfum Tance eu adorei em mim. Portanto, olha. Às vezes isto torna-me experimentando. Mas bem. Parada Paradox. Na verdade. No geral. Não é a minha cena. Portanto, eu provavelmente vou passar. Vou experimentar. Vou passar numa perfumaria para experimentar. Mas por norma. Parada Paradox não é a minha cena. Temos aqui algo que eu estou super entusiasmada. E não posso... Não posso mais esperar que isto venha para Portugal. Tipo, vocês não estão a perceber. Eu estou doida para que isto apareça por cá. A Garnier, finalmente, na linha Skin Active. Aquela linha que tem aquelas águas micelares fantásticas. Que eu adoro. Eu e toda a gente. Toda a gente adora as águas micelares da Garnier, certo? Acho que estamos todos em concordância. E são fantásticas. Eles agora da linha Skin Active. Para além de... Também já tem aquelas máscaras boas boas. Eles vão ter os Make Up Cleansing Balms. Cleansing Balms. É aquela cena que eu adoro. Então vamos ter dois Cleansing Balms. Que eu saiba, eles não têm nenhum Cleansing Balm. Nem Cleansing Oil desta linha. Só têm as mesmas águas micelares. Portanto, eu acho isto uma fantástica ideia. Vocês sabem que eu adoro balsames desmaquilhantes. Portanto, I'm all up for this. A cena é... Eu ainda estou mais entusiasmada porque o azul vai ter como ingrediente principal ácido hilerónico. Vai remover todo o tipo de maquilhagem. Ele diz que remove todos os tipos de long wear makeup. Portanto, maquilhagem de longa duração. Diz que também vai limpar e hidratar a pele. E diz que é para rosto, olhos e lábios. Music to my ears. Este vai ser mais hidratante. O de ácido hilerónico, o azulinho. Mas também temos o amarelo. Que é a base de vitamina C. Que para além de limpar e remover a maquilhagem, não vai hidratar como a outra. Mas vai iluminar a pele. I'm all about the glow. Portanto, vamos ter aqui uma versão mais para o glow. Mais para a luminosidade. E vamos ter uma versão mais para hidratar a pele. Sinceramente, eu acho que vou ter que comprar os dois. Posso experimentar. Espero que não tenham um cheiro muito forte. Principalmente o de vitamina C. Que não tenham um cheiro muito forte. Porque a Garnier tem aquela cena de às vezes pôr cheiros muito fortes nas coisas. Mas em termos de promessas, parece-me super bem. E mesmo em termos de textura, também me está a parecer super bem. Portanto, olhem. Estou muito, muito, muito entusiasmada. E a verdade é que balsames dos maquilhantes da Garnier nunca poderão ser muito caros. Portanto, eu estou muito entusiasmada. Muito curiosa. E mal que posso esperar para experimentar isto. Temos o Makeup by Mario. Que lançou novos blushes. E novos plumping lip serum. São aqueles batons muito famosos deles. Que é tipo, é quase como se fosse um gloss num stick. Eu já experimentei um, tipo, em perfumarias. E aquilo é tipo, é mesmo gloss balsam que derrete instantaneamente. Vocês sobem, não dá para descer. Há vários produtos do género no mercado. Os deles são mesmo tipo, glossy. Derretem. São tipo, molhados autênticos. Só que são tons mais pô neutros. E ele agora lançou tipo, cores mais de verão, digamos assim. E então, dos plumping lip serums. E aquilo faz um efeito plumping. Temos três tons... Três não. Cinco tons novos. Ok. Watermelon Glow. Então, mais melancia. Strawberry. Tangerine. Pelos próprios nomes, vocês conseguem perceber mais ou menos as cores. Strawberry vai ser mais avermelhado. Tangerine vai ser um alaranjado. Depois temos o Cherry Glow. Que vai ser um cereja um bocadinho mais escuro. E o Pomegranate Glow. Que é tipo, mais arrocheado. E em termos de blush. Vamos ter os Soft Pop Plumping Blush Vails. São em pó. Não sei como é com um pó. Eu acho que isto é em pó, certo? Eu tenho ideia que isto é em pó. Ou será que isto é... Só que isto é em creme. Bem, supostamente é plumping. Não sei porque é que o blush, seja em pó, seja em creme, vai ser plumping. Mas temos aqui tons muito interessantes para o verão. Temos o Pink Puny. O Pink Paradise, Strawberry Sunset e Papaya Pop. Portanto, dois rosas bastante vibrantes. Um mais baby pink e o outro mais rosa vibrante fuchsia. Um coral e um laranja. Parecem-me muito, muito bem. Sinceramente, o que eu tenho mais interesse é mesmo os blushes. Mas todos me parecem ótimos. Epá, eu agora estava aqui a fazer scroll. Estão a ver aquilo que eu digo daquela marca Flour dos perfumes ter muitos lançamentos? Então não é que eles agora também têm dois novos tipo Body Mists. Eu nem sabia que eles tinham Body Mists. Eu na altura, quando vi isto no Selfridges, eu só vi perfumes. Portanto, eles também têm Body Mists e têm dois novos. Caramel Skin Fragrance Mist com Caramel, Bergamota, Warm Milk, Baunilha, que portanto, Vanilla Bean é mesmo a baga de baunilha, Brown Sugar Sandalwood e Musk. E depois vão ter outro também novo, o Coconut Skin Fragrance Mist. Palm Leaf, Caramel Gelato, Coconut, Frangipani, Jasmim Sambac, Liquid Sandalwood e Salted Emery. Isto parece-me super enjoativo, mas bem, eu também tenho curiosidade em experimentar. São um bocado pouco caros. Está aqui em dólares, mas tipo, um Body Mists custa 35 dólares. São um bocado caros. Mas estou a ver, tipo, só no mesmo mês, no Trend Mood, eles lançaram um perfume e dois Body Mists. Não é um bocado de too much. É tipo a color pop dos perfumes isto. Não sei. Anyways, vou experimentar ele antes e logo vos conto. Ok, temos um novo. Skin Tint Blurring Elixir da Kylie Cosmetics. Eu devo dizer que o packaging não grita Kylie Cosmetics. O packaging para mim está a gritar Kim Kardashian, KKW ou Skin by Kim. Aquela marca dela de make-up está... O packaging não é nada tipo Kylie Cosmetics. O packaging da Kylie é quase que estou tipo baby pink ou rosa. E este é tipo aquele nude mesmo típico de Kim Kardashian. Portanto, o packaging está tipo... Será que se enganaram? Na fábrica? É assim, é mais um fluido. É mais um tinto fluido que faz um efeito blurring nos poros. E vai hidratar a pele e vai afinar o grão da pele. Mas ao mesmo tempo vai dar um bocadinho de cobertura. Este diz que tem uma longa duração. Portanto, 12 horas de hidratação. Ah não, 12 horas de duração. E 24 tons. Só que imaginem, eu sinto... Eu não sei se sou a única que sinto isto. Mas vocês não sentem muito que a marca da Kylie está um bocado a morrer na praia. Tipo, na altura do lançamento dos batons foi a última blasta do pacote. Neste momento eu não sinto que os lançamentos dela me chamem muita atenção. Portanto, olhem. É mais um que eu vou passar. Temos Made by Mitchell. É uma marca que é muito popular no UK. Aqui eu acho que para Portugal só se consegue comprar no Beauty Bay. E eu por acaso nunca comprei nada dele. E ele tem produtos que me chamam imensa atenção. Eu acho que já falei várias vezes aqui nos Yes or No. Adoro o packaging. Principalmente porque o packaging é quase que estou tipo verde alface. E eu adoro verde alface. Mas bem, eu gosto muito do conceito das coisas dele. Porque ele tem cenas completamente diferentes e mais tipo artísticas. Porque ele é um make-up artist. E os looks dele não são softs. Tipo, ele não faz soft glam. Ele faz tipo glam. Ponto. Tipo, sabe a definição de palavra glam? É o que ele faz. E não é maquilhagem propriamente soft. Mas eu gosto das maquilhagens que ele... Ou seja, os produtos que ele lança. Na verdade, acho muita piada. Há uns que são obviamente muito intensos. E são mesmo tipo palucos muito intensos. Mas depois ele tem um bocadinho de... Acaba por ter um bocadinho de tudo. Eu sinto. E portanto, eu tenho curiosidade de experimentar. Eu devo dizer. Eu acho que não vou começar tipo com... Eu não vou começar com os batons. O produto novo dele, neste momento, são os novos batons nude. Portanto, Mattitude Lipstick. Vão ser, portanto, 12 tons. E vão ser tudo tons diferentes de nude. De acabamento matte com alta pigmentação. Que vai durar o dia inteiro. Que parece-me super bem para ele ter isto na marca. Mas se eu vou começar com este produto. A explorar o Made by Mitchell, provavelmente não. No entanto, eu quero muito saber desse lado. Se vocês já experimentaram algum produto do Made by Mitchell. O que é que eu acho que eu devia começar por experimentar? O que é que é para vocês o produto? Ou qual é que é o vosso produto favorito? Se é que tem algum dele. Eu gostava muito de me debruçar nesta marca. Acho que como tenho 50 mil batons e principalmente nudes. Eu já tenho uma que atrapalhada delas. Acho que não vou começar por isto. Mas tenho muita curiosidade. Não sei muito bem onde é que é de encontrar esta marca fisicamente em Londres. Gostava, por acaso, de experimentar texturas dele. Se vocês souberem onde é que eu encontro muito by Mitchell fisicamente, digam. Eu não sei se se encontra fisicamente, não. Isto já são cenas existenciais. Eu posso só ir ao site dele procurar. Anyways, parece-me super bem. Adoro o packaging, vocês já sabem. Acho que é ótimo ele ter isto no range dele. Simplesmente não vou correr experimentar. Ok, temos uma coisa que eu achei boa e gira. E sabem que eu nunca me tinha percebido que a Bath & Body Works, que vocês se me seguem aqui há algum tempo sabem que são as minhas velas de sempre favoritas, as de 3 pavios. É tipo as únicas velas que eu queimo aqui em casa. E eu nunca me tinha percebido que eles fazem colaborações. Ou se calhar é uma cena nova deste ano. Mas eu há pouco tempo comprei uma vela da Bath & Body Works. Eu normalmente compro na Notino. Percebi que eles tinham tipo colaborações da Bath & Body Works e do Bridgerton. E por acaso as velas pareciam bem interessantes. E agora de repente aparece-me aqui e eu pergunto-me se isto me passou ao lado e eles sempre fizeram isto ou se é mesmo uma cena nova. Porque agora a Bath & Body Works vai ter uma coleção em colaboração com o Stranger Things. Portanto, eu acho-me piadão a isto. Se é algo que eu vou correr comprar. Não. E até porque acho que não fica lindo, tipo, em termos decorativos. É tipo, olha a minha vela de Stranger Things no meio da minha casa. Tipo, não o chama imenso em termos de packaging. O do Bridgerton até estava giro porque era tipo, era muito florais e pronto. Parecia quase um ramo de flores e depois tinha lá tipo, o Bridgerton até ainda estava muito grande. Este do Stranger Things está um bocado out there. No entanto, se vocês quiserem dar tipo, sei lá, a uma adolescente ou uma, ou sei lá, a uma pessoa que adora Stranger Things e isto pode ser um conceito, não é? Tipo, eu não sou a... Eu tipo, eu gosto de Stranger Things, mas não é tipo uma cena que eu vou correr comprar uma vela de Stranger Things. Mas pronto, acho piada. Em termos de cheiros, vamos ter Pineapple Pizza. Temos o Steve's Coops, Hopper's Coffee, portanto, há de ser uma vela que cheira a café. E temos o Eleven's Waffles, que deve ser, na minha opinião, a melhor. Porque há de ter um cheiro super doce a Waffles. Either way, acho interessante, não vou comprar todo. Acho que até olhei para as do Bridgerton e pensei, ah, os cheiros por acaso parecem interessantes, mas depois não vou precisar ter uma vela a dizer Bridgerton, então não comprei. Temos um produto que eu estou um bocado intrigada e tenho visto all over the internet, que é The Real Techniques. Vocês sabem que eu adoro as esponjas e os pincéis deles. Eles agora têm esta nova que se chama Makeup Savor Blending Sponge. É uma esponja um bocado estranha. Se vocês olharem para aqui, parece que ela de um lado é a esponja normal e parece que na parte de trás foi cortada. Então cortaram tipo um bocado e outro bocado. E parece que meteram outro material, tipo parece que é borracha e é suposto ela ter tipo copiar o género de... tem tipo uns frisos nesse material que parece tipo uma fingerprint, tipo uma impressão digital. Eu acho que isto é um bocado tipo... não sei, isto não me inspira imensa confiança. Mas bem, isto foi criado com uma tecnologia de fingerprint, portanto de impressão digital, tentar imitar a aplicação de maquilhagem como se usássemos os nossos dedos para reduzir a absorção do produto e dar um efeito mais natural, skin-like, portanto acabamento tipo de pele como se tivéssemos acabado de aplicar a maquilhagem com os nossos dedos. Agora, a minha questão é a seguinte... Porquê é que simplesmente não aplicamos a maquilhagem com os nossos dedos? Porquê é que precisamos de uma base, de uma esponja, para imitar os nossos dedos quando os nossos dedos são de borla e estão agarrados às nossas mãos? Estão a entender? É tipo... eu não percebi qual é que foi o conceito disto. Porque imaginem, a cena de não absorver maquilhagem eu acho fantástico, porque efetivamente as esponjas de maquilhagem absorvem, principalmente se as vossas bases forem à base... Tipo, uma fórmula muito acosa, as esponjas absorvem imensa base. Portanto, eu acho que faz sentido ter uma esponja que não absorva o vosso produto. Agora, estamos a fazer uma esponja que é suposto imitar a impressão dos nossos dedos e o acabamento que os nossos dedos dão ao aplicarmos a base com os nossos dedos. Então, sabem? Quem é que vai querer comprar isto se nós temos os nossos dedos? Sabem? Então, isto foi tipo o meu pensamento. Eu, se calhar, já fui longe demais a pensar nisto. Mas eu olhei e pensei, tipo, faz sentido? Para mim, não. Diga-me o que é que vocês acham aí embaixo nos comentários. Tenho curiosidade, sinceramente. Temos dois novos lançamentos da Benefit. Temos um Porefessional que finalmente vai ser diferente dos outros Porefessionals. Eu adoro Porefessional, atenção. Mas eu acho que já assinam 50 mil Porefessionals. É quase como os perfumes. Já assinam 50 mil Porefessionals que são todos muito parecidos. Mas aqui vamos ter um Porefessional um bocadinho diferente. É um Porefessional que vai ser de acabamento completamente matte, que acho que vai fazer todo o sentido para uma pele mista oleosa. Portanto, este aqui vai ser matificante, que absorve instantaneamente o óleo e vai ter um acabamento blur. Obviamente, o Porefessional tem que sempre tratar um bocado dos poros, que eu acho ótimo. É o melhor dos dois mundos. É absorver oleosidade de longa duração. Portanto, ele diz que durante o dia ajuda com a niacinamida e com a vitamina B3 e com o rose hip, com a rosa mosqueta. Ajuda a ir regulando e balanceando a oleosidade no nosso rosto. Mas ao mesmo tempo faz aquele aspecto blur na pele. Portanto, eu acho que é uma excelente adição à coleção, sinceramente. Acho que já vem tarde, já podia ter ido há mais tempo. E vamos ter também na linha Porefessional, vamos ter o pó Porefessional. I like! I like! Super fino, que vai fixar a maquilhagem e vai tentar tirar o excesso de brilho, enquanto faz um acabamento blur nos pós. É uma fórmula muito sedosa e ligeira para um acabamento matte, natural, completamente transparente em termos de cor. Chama-me imenso. Tanto um como o outro, estou desejosa de experimentar. Temos uma nova paleta da Too Faced. A Too Faced estava um bocado morta em combate, não estava? Estava e está. Eu acho que continua um bocado morta em combate. Mas temos uma nova paleta de sombras que não está a sair no Natal. Eu sinto muito que as paletas de sombras novas da Too Faced só saem no Natal com aquelas coleções de tipo Gingerbread, sabem? Mas não. Agora, se vocês me perguntam se é muito diferente do mais do mesmo, não é. Não acho. Mas temos então a nova Apple in Love Palette, inspirada tipo em maçãs vermelhas, com tons neutros, vermelhos, verdes e warm caramel shades também. Acabamentos cremosos, de acabamento metalizado, cremosos e mattes. Portanto, temos uma mistura de tons. Ou seja, temos um verde e um vermelho bem intensos que vão buscar o verde e o vermelho do packaging. Se conseguirem ver aqui, temos umas maçãs bem vermelhinhas no packaging, com tipo uma ervinha em cima, muito a ver. E temos esses dois mesmos tons, assim, muito perto um do outro, no canto da paleta. Tudo o resto, eu acho que é um bocado mais do mesmo. Temos alguns tons neutros, tipo acastanhados, temos tipo um bronze, um branco, temos também um cinza escuro, que eu não sei onde é que foram bem buscar, mas depois temos alguns... Eu acho piada à primeira fase dos rosinhas, sabem? O tom Core Values, Bite Me, Sweetie Pie e Sparkling Cider, que são quatro que estão assim juntos. Até os seguintes, o Caramel Apple e o Apple in Love, eu acho piada. Tudo o resto, eu acho que tipo não... Mas sinceramente, eu acho que não está nada de novo. Agora, as paletas do Too Faced, normalmente, têm sempre aquele cheiro bem incrível, sabem? Tipo as chocolate, as paletas de chocolate, há uns anos atrás, cheiravam imensas de chocolate, eu tenho uma e adoro. E sempre que sai uma paleta da Too Faced, normalmente, vem com o cheiro do tema. Portanto, esta paleta, provavelmente, vai cheirar muito bem. Portanto, eu não vou comprar, sem dúvida. Mas, vou, sem dúvida, ao Macefra, tentar experimentar, ou pelo menos cheirar, porque... Será que isto faz bem tão perto do nosso olho? Não sei. Mas que eu adoro a experiência do cheiro das paletas da Too Faced, adoro. Enfim, temos um novo Lip Balm da The Ordinary, que tem o packaging mais querido de sempre. Um packaging que parece muito, muito pequenino, mas também The Ordinary é super barato. Este é o novo Squalane and Amino Acid Lip Balm. Mas diz que não é só um bálsamo de lábios, diz que também ajuda a hidratar os lábios e ajuda para, tipo, cutículas. Cutículas, cotovelos, tornozelos, tudo o que for seco, basicamente. Ou seja, vocês podem utilizar nos vossos lábios, mas também podem utilizar em qualquer outra zona mais seca da vossa pele. Dá a sensação que é um bocado aquele produto tipo Elizabeth Arden 8 Hour Cream. É tipo um multipropósitos que vocês podem usar em todo lado. Mas ele é advertised como um Lip Balm. Tem mesmo no packaging a dizer-se qual é a Anamilha Acid Lip Balm. É muito pequenino. É tipo 0,5 fluid ounces. Eu não sei quanto é que isso é em mililitros. Gostava de perceber. Mas eu só me estava a aparecer em ounces. 15 mililitros? 15 mililitros. Consegui encontrar aqui. Até, na verdade, não é assim tão pequeno para bálsamo de lábios. Por acaso, parece muito. O packaging eu acho amoroso. É tipo assim, parece uma bolinha branca que vocês espremem e sai pela parte de cima. Portanto, tem aquele aplicador que vocês podem pôr diretamente nos lábios, assim mais curvado. É completamente transparente, mas tem um acabamento mais glossy, pelo que eu estou a ver aqui na aplicação. Os lábios ficam com um brilhinho tipo glossy e supostamente hidrata os lábios. Eu tenho alguma curiosidade, ao mesmo tempo já ouvi o Hiram e o James Wells dizerem que não gostaram disto. Portanto, olhem, estou um bocado torn. Estou um bocado torn. Mas pronto, de ordinário também não é caro. Eu também estou um bocado na dúvida porque o último que eu experimentei, o da Inkey List, que toda a gente dizia que era bem incrível, está ali parado há séculos porque eu não aguento o sabor dele. Portanto, a menos que alguém me diga que ele não sabe a químicos, eu não vou conseguir experimentar porque eu, sinceramente, bálsamos de lábios que sabem a químicos e que fica tipo o sabor a químico todo na boca e eu vou dormir, tenho os dentes lavados e tipo estou com um álito fantástico e de repente meto aqueles bálsamos com o sabor a químico e a boca fica toda química, não dá para mim. Portanto, eu tenho curiosidade. A gente espirrou. O que é se parecia, querida? Não, não quer. Pronto, é isto. O bálsamo. Tenho alguma curiosidade, mas acho que vou primeiro esperar que alguém me diga que ele não sabe a químicos e depois logo experimento. E pronto, é isto do vídeo. Espero que tenham gostado. Como sempre, quero saber as vossas opiniões em baixo nos comentários. O que é que acham destes novos lançamentos? Acham que há aqui alguma coisa que eu tenho mesmo que experimentar, que vocês têm mesmo que experimentar, alguma coisa que os chamou imensa a atenção? Digam-me tudo em baixo nos comentários, vamos conversar como sempre. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para o canal e até ao próximo vídeo. E aí 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 E aí